Mulheres que tiveram ou tem câncer de mama podem participar do projeto Mãos Dadas. O grupo auxilia no tratamento e age na autoestima da mulher. No último dia 29, o grupo completou 4 anos de atividade em uma festa típica de São João. E é claro, a nossa equipe foi conferir de perto. Em meio a bandeirinhas de São João, as integrantes do projeto Mãos Dadas comemoraram os 4 anos do grupo, que auxilia portadoras de câncer de mama. De acordo com a psicóloga, as pacientes têm a oportunidade de conversar sobre a doença, atitude que contribui para a recuperação. Nós acolhemos elas e conversamos sobre a dor, o medo, com elas e com os familiares. E hoje a gente já pode dizer que o câncer de mama, se procurado em tempo, tem cura. A prova disso é que estamos 4 anos trabalhando com elas e a maioria já curou, já estão muitas com mamas novas e muito felizes, né? Tanto é que estamos fazendo uma festa para festejar os 4 anos do grupo. Depois do acompanhamento psicológico, elas participam de oficinas ministradas por voluntárias. Uma dessas voluntárias é Bernadette Rohr, que há 3 anos faz parte do Mãos Dadas na oficina de música. Neste tempo, muitas mudanças já foram observadas. O que a gente sente nelas é, em primeiro lugar, elas se sentirem importantes. No momento que tu participa, tu pode fazer alguma coisa, tu está te sentindo útil. E ao mesmo tempo elas vêm, às vezes elas chegam aqui assim, com problemas, né? E aí tu começa a cantar, daqui a pouquinho aquilo transformou, transforma o sentimento. Elas conseguem pôr para fora aquela coisa ruim que está dentro delas e transformam isso numa alegria, numa motivação de vida, né? E toda esta motivação foi festejada em uma festa bem caipira. Mês de junho, bandeirinhas e casamento caipira. Esta é sim uma festa de São João. Mas mais do que festejar a data, este grupo comemora o aniversário e também a saúde. A FEVALI é parceira do grupo oferecendo tratamento de fisioterapia e acompanhamento nutricional. Temos essa parceria da FEVALI, né? Que graças ao professor César, que é nosso parceiro, né? Essas pacientes têm hoje esse apoio da fisioterapia, né? Da FEVALI, sendo a nutrição da FEVALI que também nos dá esse suporte que a gente consegue passar isso para essas pacientes. E quem participa do projeto afirma que os resultados são muito positivos. Ah, foi muito bom, muito gratificante, né? Por causa que eu tive o câncer de mama, que afetou os nervos linfáticos, né? Da axila. E aí me ajudou bastante os movimentos, né? Do braço. E eu me sinto bem com as fisioterapias que eu fiz. E para mim foi muito válido, porque eu tive câncer de mama, fiz cirurgia radical, aí botei a prótese, né? Daí para mim ajudou muito e me ajuda ainda. A gente é muito bem, como é que eu vou dizer, muito bem tratada, a gente se sente muito bem acolhida, né? Aí é maravilhoso o grupo. Olha, eu não consigo mais viver sem o grupo. Mesmo eu estando sã agora, né? Eu não consigo ficar sem vir no grupo. Amizade, união e diversão. Estes são alguns ingredientes da receita do projeto Mãos Dadas para que as pacientes deixem a doença de lado e entrem no ritmo da recuperação. Faz uma linda fazenda! Para que a gente come casar!